Nada importa se eu tenho você com mim Se você faz um sonho, pode crer no que eu fiz Sou feliz, mas jamais me interessa Não vou ser triste, mas jamais me interessa Deus fez o corpo até de mim Por que estou vendo que você é tão triste Estão de pensar em te entender O nosso amor é duro, espero voltar a acabar Por isso o meu regrado é fundo De novo, bem, nada mudado, de novo Mas se ficarmos tão vendo Sozinha, sem te ver Não vou ser feliz, mas jamais me interessa Só de pensar, que te perder Nem te perder Nem te perder Não vou ser feliz te deras Não vou ser feliz Eu vou ser feliz Você é feliz O nosso amor é duro E aí